Olá, eu sou a Patrícia Iglesias, diretora presidente da CETESB e professora associada da Faculdade de Direito da USP. Em relação à pandemia, nós tivemos vários aspectos afetados e eu gostaria de focar com vocês na questão da gestão de resíduos sólidos. Então, no estado de São Paulo, a CETESB é responsável pelo licenciamento e fiscalização e nós enfrentamos algumas questões. Primeiro, a publicação da decisão diretoria número 38 de 2020, que trouxe a possibilidade da ampliação daqueles resíduos sendo geridos em aterro. E por que isso foi necessário? Enquanto perdurasse a calamidade pública no estado, um aumento de capacidade limitado a 25% daquilo que foi estabelecido no licenciamento ambiental. Porque inicialmente se pensou que haveria um acréscimo muito grande no volume de resíduos e, portanto, houve a necessidade dessa primeira decisão diretoria. Também publicamos a decisão diretoria número 39 de 2020 relativa aos hospitais de campanha. O licenciamento continuou existindo e houve uma preocupação por parte do órgão ambiental de que esse licenciamento levasse em conta não só o período do exercício daquela atividade, mas também a própria desmobilização dos hospitais e a destinação adequada desses resíduos. Esses são dois pontos interessantes que dizem respeito ao nosso dia a dia da gestão de resíduos sólidos, mas também é importante frisar que trabalhamos com a questão da coleta seletiva. Nossos catadores e cooperativas se tornaram muito vulneráveis nesse período e, sem saber se poderia ou não haver o contágio, houve uma preocupação de uma mudança para que se aqueles municípios que não tivessem condição de acompanhar e fornecer os materiais adequados, os EPIs aos catadores, então que se parasse a coleta seletiva, justamente para não haver risco de contágio. E isso tem consequências práticas, já que os catadores vivem desses recursos. Então, em complemento, também publicamos uma decisão diretoria relativa à logística reversa, permitindo que no ano de 2020, somente nesse ano, as metas numéricas da logística reversa fossem transformadas em metas não do ponto de vista de quantidade de resíduos levados à destinação adequada via reciclagem, mas sim em valores entregados, destinando-se também esses valores para a subsistência dos catadores, de forma a evitar que essas pessoas que dependem tanto desses recursos, viessem a ficar desprovidas durante o período da pandemia. E com isso, nós vemos que a questão é muito dinâmica e nós temos que estar atentos atentos àquilo que está ocorrendo na ordem do dia. A pandemia, que hoje pode ser classificada juridicamente como um desastre de origem de zoonose, mas desastre muito mais pelas suas consequências, cabe aos órgãos ambientais minimizar essas consequências. E foi isso que nós procuramos fazer na questão da gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo.